Olá, vamos resolver a mais uma questão do Enem de 2015. Essa aqui trata de princípio fundamental da contagem, arranjo, enfim, pode ser o que você quiser. Vamos interpretar o texto aqui e resolvê-la, beleza? Vem comigo aqui, olha só. Uma família composta por sete pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. Então, aqui estão as disponíveis e as não disponíveis, é ou não é? O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculada pelo quê? Caraca, complicado, né? Só que não. Pause o vídeo, tente você pensar sobre o problema, que eu vou dar a resposta agora, olha só. Quantas são as poltronas disponíveis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São nove as poltronas disponíveis, beleza? Então, aqui vai ser o seguinte, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho sete pessoas para poder colocá-las ali em nove poltronas disponíveis. A primeira pessoa vai ter nove opções para poder escolher, a segunda pessoa vai ter oito, a terceira vai ter sete, depois seis, cinco, quatro, três, tranquilo? Sete pessoas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, beleza? Então, essa conta acaba por aqui, é isso aqui e pronto, acabou. Só que você vai olhar nas alternativas e vai falar assim, professor, não tem nenhuma com esse formato. Beleza, mas podemos deduzir ali qual vai ser a alternativa de olhando para cada uma delas ali, tranquilo? Olha só. Isso daqui, esse número, eu percebo que ele é o fatorial do nove, ele é nove fatorial, só que ele finaliza ali no 3, acaba ali no 3, então eu poderia muito bem continuar escrevendo isso daqui, como sendo vezes 2 vezes 1, concorda comigo? E aí, como eu sei que ele finaliza ali no 3 e eu multipliquei por 2 e por 1, eu vou dividir agora aqui por 2 e por 1 para não alterar o valor daquela conta, porque aí eu simplifico isso daqui e continuo com aquela parte que está em azul ali, beleza? Agora, perceba que a parte de cima é o próprio nove fatorial, Então, aqui eu vou ter nove fatorial, tranquilo? Dividido por 2 vezes 1, que é o 2 fatorial, é ou não é? Olha aí, 2 fatorial aqui. E aí, a gente já sabe agora que a resposta só pode ser qual? A letra A, de A, eu estou maluco para passar neném, beleza? Você não está sozinho, eu estou contigo, até o próximo vídeo.